Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque você está com Hora Vaga. Certo! É isso aí, esse que foi o Mano Miguel, meu parceiro de canal, meu irmão, meu bro, meu tal. Está comigo também esse que está maluco, esse um dos Steve's que está muito doido aí, é o Itzouzer35.5 da Underline. Nossa, mas caraca. E a esse meu youtuber, beleza? E está também o Andrei. O Andrei, que é o Goten, que já foi o Andrei Kemen, o Andrei Mutiha. E aí, o burro para. Bom, galera, estamos de volta aqui em Paintball, episódio número 2. Para, para de bater. Na verdade, a gente já tinha gravado o episódio 2, gente, só que deu pau, eu não sei o que aconteceu, que eu excluí, eu fidei perdendo meus vídeos. E eu perdi o segundo episódio, mas estamos aqui para regravar o segundo episódio e quem vai sortear hoje pela primeira vez é o Mano Miguel. Mano Miguel, para de bater e vai me sortear a sua cor. Sai daqui, meu! Sai, Ouzer. Sai, Andrei. Sai daqui também, Andrei. Vai, gente, é sério. Ah, agora é eu, hein? Vai. Ah, não, de novo! Agora sou eu. Ah, eu fiquei com a verde e eu fiquei com a minha cor. Ah, o Otário, já sei que ia ser um ganho. Vai, azul! Vai, parem, gente, de se bater. É o Ouz. Pare, seu Nazareno. Podia ser de time, isso aqui ia ser bem legal. Vamos lá, vai, Mano Miguel. Vai para... Não, você tirou azul, Mano Miguel. Então. E por que você está no vermelho? Idiota, cuide. Vai, agora. Vai, Ouzer. Vai, Andrei. Amalelinho. E eu fui para o verde, gente. Já cheguei. Eu estou aqui, hein? Comecei. Estou no meio, galera. Não, cara. Deixa você ser louco. Estou brincando. Vamos lá, gente. Vamos começar agora. Em 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Vamos lá, galerinha. Ah, eu me atrasei. A culpa é do meu pai. Ele não sabe como está. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque aqui o negócio... É tudo, mano. Como assim bugou tudo, velho? Eu perdi minhas balas. Galera, tem negócio no baú para vocês? Tem só umas balinhas aqui, mano, Miguel. Então, pega esse pod. Está vendo esse pod? Não. Ah, não. O meu só tem a bandeira. Vamos lá, vamos. Vou sair, hein? Vai sair? Já saiu. Sai, a fera saiu. É o mestre verde. Calma. O senhor é o quê? Eu estou ouvindo o mestre, galera. Gente, já estão de marcação em mim, hein? Lembrando, galerinha, que está gravando também a tela do mano Miguel. Eu acho que é uma base aqui, gente. Mano, eu estou com medo, velho. Eu tenho que ir para cima de alguma coisa. Andrei. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu vim aqui só para te ver. Mano, ninguém vai me ver. Eita preula, o mano Miguel já está atirando em mim, gente. Maldito, você que eu estou atirando, mano Miguel. O mano Miguel tem marcação em mim, gente. Não está no normal, não? Zoada, cara. Toma, mano Miguel. Toma, best. Mano, caraca, você fez marcação comigo, só porque eu sou o melhor aqui. É, mesmo. Fiona. Mano, cadê a galera? Ah, estou vendo o Andrei. Só batendo o Andrezinho aqui. Toma. Aqui, galera. Aqui, o pau começou aqui. Meu Deus do céu. Estou levando combos e mais combos, gente. Sai daí, Ler. Toma, tu pacaria. Não, não, não. Vai, vem cá. Foge não, filho. Foge não, cara. Cadê você se for matar o Andrei e roubar aqui o do Mestre Pai? Quer saber? Eu sou um bicho doido. Sai, sai. Sai de mim. Quem é, Miguel? Ah, o Andrei correu. Ah, estou vendo o Andrei. Estou vendo o Andrei. Estou vendo o Andrei. Eu estou vendo o Andrei. Vamos roubar o Andrei. Estou vendo o Andrei que corre igual um restardo mental. Estou vendo a minha espada. Minha espada, não foge de mim, não. Eu estou vendo vocês. Caraca, gente. Está muito frenético esse negócio. Não, velho. É o Village. Que bosta. Onde estão vocês? Eu quero se divertir. Eu sou o Village. Ah, estou vendo. Eu acho que é o mais... Meu Deus. O Mano Miguel já está aqui, gente. Pelo amor de Deus. Treta, Andrei, estica. Já acabou, gente. Caraca, eu me ferrei agora. Andrei. Toma isso. Está sendo combado. Meu Deus. O que é isso? Não, Mano Miguel não me mata agora não. Pelo amor de Deus. Para então. Para então de atirar. Para. Vem para ele. Não, vem que é nada. Vai para a merda. Mano, o Andrei já fica correndo. Para de correr. Ah, encontrei os outros aqui agora. Opa. Não, não. Você não ousa fazer isso comigo. Você não ousa. Ah, gostou da minha... Ah, não. Até o Mano Miguel. Toma, Mano Miguel. Só de raiva. Nossa, até bomba está saindo esse negócio, gente. Mano, calma. Até caiu o chão. O granel. Vem que tá. Vai, mata, mata. Tá todo muito barato. Vai, vai, vai. Pega aqui. Ah, graças. Mano, eu sou Matrix aqui. Nesse bagulho. Ah, é? O Matrix tá aqui. Se tá Matrix, mas não acerto. Vai, conseguiu. Três. Oh, oh, oh. Oh, naquela hora que eu te ataquei, você quase morreu. Caraca, eu tô sem... Não. Acabou. Acabou minhas balas, gente. Agora é... Acabou balas. Corre, bege. Nossa, eu vejo a explosão. Cadê minhas balas? Quero matar todo mundo. Tô de raiva. Pra não... Mano Miguel, tô de marcação com você, mano. Sai, mano Miguel. Mano Miguel é um bosta, velho. Ah, não vale. Mano Miguel me persegue, gente. Eu vou entrar na casa e ouvir o mestre, mas eu... Mestre, vai lá o outro. Sai, gente. Sai de mim. Quem é que tá tirando? Filha da... Sério que eu não acertei com você nenhum tiro, velho? Ah, não vai ficar nem na casa tirando não, velho. É o quê? É o quê, Mano? É o quê? É o quê? É o quê? Como não, velho? Como não? Como não, mano? É, tá aqui! Mas vai até... Quer dizer... Foi embaixo da base e olha no que deu. Eita, estourou. Eu não vou te prender em casa, não, velho. Isso é muito mentiroso. Prova! Ô, mestre, ele ficou lá em cima da casa vigiando. Ah, cara, o que é que tem... A casa dele, foca aqui. Não, eu tava lá, aí eu te vi. Eu pensei. Por que não matá-lo? Ok. Aí você correu, foi atrás de você. Por quê? Porque assim, eu tô parecendo... Eita! Agora o pau começou aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu morri! Não! Caraca! Mano, Miguel... Merda! Mano, vai ter vingança. Vai ter vingança. Vou te vingar, mas espalha. Ah, tô vendo o Andrei. Eu tô vendo o Andrei e o Tia. Oi, coelho! Coelho é um caraço. Eu odeio coelho. Tô vendo o Owlser, tô vendo o Mano Miguel ali em cima. Eita, se ferrou, Mano Miguel. Vai, 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 mata o Mano Miguel. Mata o Mano Miguel. Mata o Mano Miguel. Pessoal, como já faz tempo demais, vai começar a apertar agora as coisas, hein? Vem comigo. Não, 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 não. Sai, sai, Andrei. Namorou, é que... Não, eu não vou sair. Agora já está difícil, hein? Só lembrando, hein? Mano, sei por que... Vai, Tão Chá, vai, Owlser. Vai, 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 vai. Não, eu tô procurando um negócio aqui. Caraca, o Mano Miguel levou uma panca... Vai lá, Owlser, vai, Owlser. Eita. Caraca, gente, tá muito frenético esse negócio aqui. O que foi, Owlser? Eita, tem bicho aqui, velho. Ah, já vai começar a parecer monstro. Vou comer uma cenourinha. Uma cenourinha. Ah, o cara tem cenoura. Ah, não pode comer, não, velho. Oh, tira a chuva. Não, é que tira a chuva que nada. Ah, acho que é guerra, meu filho. Que é guerra, fi. Cadê? Vamos procurar o Andrei comigo, galera. Deixa eu te voar, C4. É, Sué, lembra do lugar que eu te matei? É o quê, Mano Miguel? Te lembra do lugar onde eu te matei? Não. Naquela igrejinha lá, sei lá. Eu tô lá. Ah, pra que você tá lá? Galera, vai pra lá, mano. Calente. Parabéns, Mano Miguel. Olha o que você tem slide ali, velho. Tá só o Ouse que tá... Só tô vendo o Ouse. O Mano Miguel tá lá em cima também. Tô vendo. Crima, Seu Mano Miguel. Sai de mim. Sai de mim. Vai começar a parecer monstro de todo tamanho. Porque tá chovendo, hein? Ah, Mano, mas pode. Tá mesmo, tá escuro aqui. Ai, caramba. Tô vendo o Mestre voando ali. Oi, Mestre. Oi, eu aqui. Cadê tu, cara? Ah, Mano, minha área de renderização tá abaixo. O Ouse, ele tá bem perto. Eu não consigo ver o Andrei, velho. Oh, Mano, o Ouse, ele tá coletando cenoura, velho, pra comer. Ei, Ouse, vale não, cara. Já disse que não vale comer, mano. Não, pessoal. Ai, desculpa. Matei. Ah, morreu o Onze. Não matei. O Mano Miguel matou outro, hein? Aqui é o rei da piaça. O Mano Miguel matou o Andrei comendo cenoura. Yeah. Ah, ele tá comendo. Tá vendo ainda. Ah, olha aí. Já tinha se desclassificado. Ah, tô vendo. Eu não sabia. Agora achei o outro Andrei, hein? Ah, não. Mas, Paz, eu não sabia disso. Onde que ele tá, mano? Tá aqui o amarelinho, hein? Perdoe-me. Eu não sabia. Não falo pro Miguel. Não, não pode falar, não. Só tô dizendo que eu tô te vendo. Ai, desculpa. Não falo pro Miguel. Ô, Zé, você tem que ficar voando, velho. Não basta. Não, Andrei. Porque eu não tô com medo. Vai, vai, gente. Eu vou ter que aumentar o nível aqui de dificuldade. Não, não, não. Já tô indo, já tô indo. Não, essa é não, gente. Não tem como eu sair e eu colocar uma C4 do capiranga aqui. Ah, já peguei, já. Mano, tô criando. Eu não fui ver, gente. Eu ia morrer. Eu não posso. O Mano Miguel ia morrer pra um... Eu não posso co... Eita! Tem um Enderman muito louco aí, velho. Pula a puta, não. Criacito. Caraca, eu tive um susto agora, velho. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Vamos ver. O Mano Miguel fez duas kills já. Eu não sei como é que tá a vida de cada um, velho. Você sabe onde é que eu tô? Cadê o Miguel? O Miguel já está escondido agora. Mano, tem um slime do capeta. Sai daqui. Ah, não. Mas, Padre. Oi, oi. Pra ele dar TP? Pra mim? Tô vendo um cara voando ali, né? Caraca, eu preciso não. Owzer, você tem que ficar em cima, Owzer. Não pode descer, cara. Poxa, meu irmão. Meu Deus do céu. Caraca. Cadê? Olha. Eu vi bala amarela aí, hein? Eu vi bala amarela, hein? Se o Mestre vai tá aqui, eu quero que ele tá aqui. Eu tava te lendo do bicho. Ah, o Mano Miguel aqui em cima da torrezinha. Nossa, tem um monte de creeper também lá embaixo, velho. E tem 200 slime, velho. Sai daqui, velho. Eita, lá vem caveira também. Meu Deus do céu. Cadê você? Eu vi bola amarela. Eu vi bola amarela. Cadê essa porra? Nossa. Ele tá de longe atirando em mim esse toleto. Ah, é claro, mano. Eu sou o Timmy Andrei. Eu sou o Timmy Andrei. Vai, eu sou o Andrei também, que o Mano Miguel levou da outra vez, né? Vai. Vai, minha espada. Ah, o Mano Miguel vai se esconder, velho. Ele tá escondido já, ué? Vai ali, ó. Ah, velho, é agora, né? Não, não, não. Vamos ter que ir pro papau, hein? Como que eu vou, se esse merda tá com a renderização mais alta do que eu tô gravando aqui? Estou lento. Eu tô com renderização nenhuma, não. A minha tá no mínimo, porque meu jogo é um lixo. Meu jogo. Ai, como assim? Como? Mano, eu tava na janela. Nossa, olha o Enderman, gente. Um Enderman muito louco. Não vai, o Andrei tá roubando. Eu tava na janela. Como que eu fui atingido? Não sei, Mano Miguel. Não sei o que você foi. É, você passa. Mano, vai pra lá, tá? Sim, eu sei. Ai, meu Deus. Vai chorar? Chora, mulherzinha. É violência. Ah, não. Eita. Eita. Eu queria saber quantos corações o Mano Miguel tá. Eita, levou de novo. O Andrei ganhou, velho. Bota aí. O Mano Miguel tá aí. Caraca, o Andrei ganhou, velho. Ah, não. Tira a chuva. Tira a chuva aí, alguém. Por quê? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Dessa vez foi para o Andrei. O Andrei levou a melhor dessa vez, né? E jogou muito bem, cara. Jogou bom demais. Cadê o Mano Miguel? Por que o Mano Miguel não fala? E sai do chamado. Ah, coitado. Bom, galera, então tá assim. A primeira vitória foi do Mano Miguel. A segunda vitória foi desse amarelinho aqui, que é o Andrei e o Tira. O Ozer não levou nada ainda. E eu fui o primeiro a morrer de novo, velho. E eu fui o segundo. E é? Bom, galera, então até a próxima guerra de paintball. Ou paintball, guerra, Minecraft. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E se inscreve no canal. E não esqueçam, galera, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa seu like. E até a próxima. Valeu. E fui. Se despede, Mano Miguel. Ah, o Mano Miguel saiu do jogo. Fui. Andrei, se despede aí. Falou. Falou. Se despede aí, Ozer. Então é isso. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like, aquele favorito. E valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. 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 Fui.